Dentes bonitos como a boca saudável, o endereço é aqui na Implantoclínica, porque a Implantoclínica aqui na Rua Lages dispõe de uma mega estrutura com profissionais altamente qualificados para oferecer o melhor tratamento dentário. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Fábio, tudo bem? Exatamente, a Implantoclínica foi uma ideia inovadora, ele é o primeiro centro de excelência e implantes dentários e cirurgia bucal de Joinville. São cinco sócios, inclusive todos eles são professores nas suas áreas. Exato, são profissionais experientes, todos com mais de 15, 20, 25 anos atuando na área de implantes dentários e são profissionais que já atuavam, nós já atuávamos na cidade de Joinville e resolvemos unir as forças e criar uma estrutura completa que pudesse oferecer todos os tipos de tratamento para o paciente com uma excelente capacidade e qualidade. Nessa estrutura, inclusive, tomografia computadorizada, médico anestesista à disposição, se fala um pouquinho mais. Exato, a gente dispõe também toda a parte de exames, a parte de radiologia, raio-x panorâmico, tomografia e a partir da tomografia a gente permite fazer um procedimento planejado, uma cirurgia guiada pelo computador. E esse procedimento de planejamento computadorizado permite que o paciente possa realizar um procedimento de implante sem corte, sem dor. Desde uma simples dor de dente até um tratamento completo dentário, o endereço é aqui. Exatamente, a gente está localizado na Rua Lages, número 777, no centro de Joinville. Com o telefone? 99-223-1777. Vem para a Implanto Clínica, porque aqui você vai receber o melhor tratamento dentário com os melhores profissionais. Vem para cá! Inscreva-se no canal!